E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago pra vocês mais episódios de Magic 2014 E dessa vez estamos trazendo mais uma análise de deck pra vocês Tá ok? Já lembrando aqui embaixo tem dois links, um vai direcionar pra você ir direto para a análise do deck Eu não monto ele, mostra as melhores estratégias pra montagem do deck, provavelmente ditas E a segunda parte é onde eu mostro a parte da batalha, onde eu coloco na prática todas as táticas que eu mostro pra vocês durante a montagem do deck Tá ok? Então o deck que eu vou mostrar pra vocês hoje é o Colônia de Fracteos É um deck que eu considero de certa forma bom, porém não me agrada muito, não faz muito estilo de jogo Tá ok? Então analisando ele pra vocês aqui Velocidade do deck, eu considero uma velocidade média Eu tentei deixar ele o mais rápido possível Porém é quase impossível deixar esse deck muito rápido, sendo que ele tem três cores de mana De terreno, branco, vermelho e verde Ou seja, é muito complicado, dependendo da mão que você vem Você pode ficar com cartas presas por um período muito grande Força da criatura, eu considerei baixa Elas até se tornam fortes, porque elas dão muita sinergia umas pras outras Porém as criaturas base mesmo, se tiver só elas independentes no campo de batalha, elas são muito fracas Sinergia, altíssima, esse deck é totalmente baseado em sinergia Tá? É Fracteos, Colônia de Fracteos é o nome do deck E é exatamente isso, são várias criaturas Fracteos que dão bônus umas para as outras Flexibilidade média Não é muito alta, porque a única flexibilidade que tem aqui praticamente é a de puxar mais terreno Só Tem uma ou outra que vai ajudar a puxar mais criatura Mas, olha lá né, não tem muitas não Dificuldade do deck, eu considero média Tá? De média pra difícil Ah, mas difícil, ele é difícil de se jogar? Não Ele é muito fácil de se jogar Ele é difícil de ganhar, isso sim Me desculpe quem é fã desse deck aqui, mas Eu acho ele bem ruim É, bem complicado, porque ele é muito vulnerável Ele demora pra se fortalecer E se algum dos Fracteos que tá dando um bônus importante pra tuas criaturas for exilado As outras praticamente ficam inúteis, tá? Eu considero ele bom contra decks lentos Com uma exceção, acho que o único bom mesmo aqui Que ele jogaria bem seria contra a Operação Dracomante E olha lá o canto dos Muldaia, tá? Ele é ruim contra decks rápidos de anulação Como por exemplo, Glória da Vassa, que tem muitas cartas de exilamento E o Labirinto da Mente, obviamente, né? Muitas cartas de anulação Ou então até mesmo Máscara dos Jmir aí Que é muito de anulação também Tá ok? Então vamos entrar aqui no gerenciamento de decks E mostrar pra vocês Então como eu falei, a maioria das criaturas são Fracteos E ele se baseia no bônus de uma pra outra Tá? Então, já mostrando aqui Essa daqui Cada uma vai dar um bônus, tá? De alguma forma Essa aqui vai dar iniciativa para os outros Fracteos Essa daqui vai dar mais um, mais um Para os outros, tá? Coloquei quatro delas Eu acho uma das melhores criaturas Fracteos que tem nesse deck Essa daqui vai dar mais zero, mais um Tá ok? Essa daqui vai dar ímpeto para as outras criaturas que entrarem em jogo Essa daqui vai gerar duas criaturas em colores Um barrão do tipo Fracteos Tá ok? Mais ou menos estilo aquelas cartas humanos Que gera dois humanos, um barrão, tá? Essa outra criatura Fracteos Vai fornecer golpe duplo para as outras criaturas E essa aqui é muito boa, tá? Fracteos danse espinhos Toda vez que essa criatura ataca Ela causa um ponto de dano na criatura jogador-alvo Antes de se realizarem os ataques Essa habilidade é fornecida para todos os outros Fracteos E por último aqui Dois Fracteos megânticos Que eles dão mais três, mais três para as outras criaturas Tá ok? Então basicamente essa base que eu montei Tem esse aqui também, te dado do espelho É um Morfoloid Morfoloid ele é um pouco diferente Ele basicamente é um metamorfo Porém, se eu utilizar essa habilidade aqui Ele vai fazer o que? As criaturas que você controla se tornam X barra X E ganham todos os tipos de criaturas até a final do turno Isso é muito bom Porque além de elas continuarem ganhando os bônus de Fracteos Ainda elas vão se tornar como criaturas base X barra X Ou seja, se você tiver cinco manas Cinco terrenos em jogo Você pode transformar as criaturas em 5 barra 5 Mais os bônus que elas teriam Então essa criatura aqui é bem importante No demais seriam Meio que cartas para conter o inimigo Como essa aqui Exila a criatura alvo do adversário Porém ela tem É uma das piores cartas de exilamento que tem Porque ela deixa o adversário comprar um terreno básico e colocar em jogo Essa aqui Dois pontos de dano a criatura ou jogador alvo Ajuda a manter pelo menos no início do jogo Depois não vai ser muito útil Essa aqui é útil para É um encantamento que ajuda você a girar as criaturas fracas Digamos que você está querendo uma que dê golpe duplo Como essa aqui Tu pode utilizar aquele encantamento Pagar o seu custo E pagando o custo de um terreno verde aqui Você descarta um card de criatura Procura um card de criatura em seu grimório Revela ele e coloca na sua mão Então de repente vai puxar aquele fractus que vai dar a finalização E essa daqui é de agilidade Puxar terreno Essas aqui também vai puxar mais terreno E as demais Eu tenho só um encantamento tipo aura aqui Criatura serve mais dois, mais dois Tem atropelar e vinculo com a vida Ou seja, se está tudo dando errado Nem os fractus estão vindo para você Então pelo menos vem um encantamento para você encantar a criatura Que já está em jogo Essa aqui é um outro encantamento Toda vez que uma criatura que você controla ataca Ela recebe mais um, mais zero Até o final do turno Para cada outra criatura atacante Ou seja, se tem três criaturas atacantes Ela vai receber mais três, mais zero Então ela é útil Se você conseguir colocar vários fractus Mesmo que eles tenham um poder baixo Eles acabam ficando fortes com essa carta Essa aqui é boa, né? Ela é meio que um coringa aí Ela é justiça flamejante Que causa cinco pontos de dano Distribuídos à sua escolha Entre qualquer número de criaturas E ou jogadores-alvo O oponente-alvo ganha cinco pontos de vida O oponente-alvo ganha cinco pontos de vida O oponente-alvo ganha cinco pontos de vida Ele repete duas vezes a mesma frase Não lembro mais direito como funciona essa carta Mas é o que está escrito ali, né? Essa aqui é um encantamento Do tipo aura também, né? Tem esse aqui Deixa a carta indestrutível Tem essa daqui também Que ajuda a segurar as criaturas, né? Ela vai te dar quatro pontos de vida E as habilidades da criatura que está encantada Elas não funcionarão E também se a permanente encantada For uma criatura, obviamente, né? Pode ser um encantamento Você pode utilizar Ela também não vai poder atacar Nem bloquear Essa aqui ajuda a puxar mais fractures Procure em seu grimorio Um card de permanente Com o mesmo nome da criatura-alvo Que não seja uma ficha E coloque esse card na Campo de batalha Então se eu já tiver colocado Por exemplo, esse fractures Eu uso esse encantamento Ele puxa o outro igual a esse Apesar que nesse deck Eu só tenho um desse Então não seria útil Esse aqui Cada criatura recebe mais um Mais um para cada outra criatura No campo de batalha Que compartilhe um tipo de criatura com ela Ou seja, fractures Ou então os morfoloides Se eu utilizar a habilidade Ele vai dar o bônus igual Tá ok, galera? Então, mais ou menos É assim que funciona esse meu deck Perceba que ele é bem Simples na ideia dele Porém Ele é de certa forma complicado Se você não vier com uma mão boa Inicial Fica bem difícil você Conseguir desenvolver muito no jogo E a gran finale Seria essa aqui Se você tiver conseguido Se estabelecer em jogo Você usa esse feitiço aqui Destrua todos os terrenos Isso aqui é ótimo Contra deck lento Porque, digamos A partir do momento Que o adversário Ia começar a se estabelecer Já tinha, sei lá 10, 11 manas em jogo Você pega e utiliza esse feitiço Tirando então todos os terrenos E se você já tiver alguma criatura Obviamente em jogo Você vai manter essa vantagem Pelo menos a 2 a 3 turnos Tá ok, galera? Então é isso Essa é a base que eu montei aqui do deck Eu vou então Disputar uma partida online Pra mostrar pra vocês Na prática como é que funciona Tá ok? Quando eu achar uma partida Eu volto Beleza, galera Conseguimos achar aqui Um adversário Então Vamos ver então Vamos começar o duelo E vamos ver como é que vai ser Essa parada louca Aí, né? Ó, isso que eu falei Deck é complicado, né? Além de precisar de 3 tipos de mana Ainda é por sorte minha Ou por azar Melhor dizendo, né? Não veio nenhuma mana Na minha mão Vamos ver essa aqui Ai Ruim também, cara Ruim também Vamos comprar uma nova mão Outra mão ruim Caramba Pelo menos as criaturas aqui São todas brancas Não, mas muito ruim Péssimo Tá ok Eu vou me contentar com essa mão aqui, né? Pelo menos vem terrenos Por isso que eu falei Olha que deck horrível, galera Você depender desses terrenos aqui É muito complicado Beleza Vamos puxar um terreno vermelho Então, que não tem aqui ainda, né? Ok Vamos confirmar E vamos passar o turno, né? Não tem muito o que fazer Vou ter que contar muito com a sorte De vir alguns fractals De custo baixo Pra eu conseguir Combater meu adversário, né? Fractals é complicado Ou você tem mão boa Ou você simplesmente não tem como Conseguir reverter muito o resultado Aí, ó Por sorte minha Consegui Pegar um cultivar aqui, né? Vai me ajudar A puxar Mais Terrenos pro jogo Então vamos colocar aqui Um Uma floresta Por sorte minha A única sorte que eu tive até agora Aqui É porque ele tá com um deck mais lento Imagino eu que se... Não Não, esse é o deck do Garruk Não sei Fiquei em dúvida agora Se esse deck é o do Garruk Ou o do... Mas enfim Vamos começar a puxar terreno Vamos puxar um verde E um branco Um verde E um branco Confirmar Beleza No próximo turno Eu já vou poder colocar Essa criatura que tem Golpe duplo Pelo menos Se o adversário não Me anular antes, né? É... Foi o que eu imaginei É o deck do Garruk A única vantagem De eu estar jogando Contra o deck do Garruk, né? Que seria o força do caçador Se você não sabe É que é um deck Que tem pouquíssimos Feitiços de anulação Mágicas instantâneas Desse tipo Tá ok? Então Pelo menos se eu colocar Minhas criaturas aqui Não vou sofrer muito com isso Ah... Aqui Eu acho que eu vou colocar Já uma Criatura Vamos colocar essa aqui Né? Pelo menos pra ela já passar Pelo enjoo da invocação E de repente se vier Alguma outra criatura Ou se eu conseguir um terreno Já pra colocar essa aqui Já vai Ser muito bom pra nós A minha vantagem também É que ele tá com a mão De certa forma lenta, né? Eu com o deck Do força do caçador Geralmente Uso uma montagem De deck bem mais rápida Essa aí do que ele tá apresentando No momento Tá, beleza Troll da clava Ok Tranquilo Vamos ver Tomara que venha uma mana Beleza Por que, galera? Porque agora Já vamos dar uma Tunada aqui, né? Vamos conseguir deixar A criatura 5 barra 5 E o bom que ela tem golpe duplo Ou seja Vamos atacar Ele nem vai poder regenerar O troll da clava Então acho que ele nem vai defender Já vamos dar direto 10 de dano Bom, ele defendeu Vai perder a criatura dele Prefiro não levar Os 10 de dano Não desistiu Foi o que eu imaginei Que ia acontecer Ô, mas que cara Mais indecisa, hein? Vamos lá Ok O meu tem iniciativa O meu ataca antes, né? Mas mesmo assim Eu ia ganhar Da mesma forma Ok Matei a criatura E Finalizou então, né? Se eu tivesse atacando Direto na vida do adversário Ele ia dar Dois golpes, né? O bom que eu tô com Uma contra-ataque aqui, ó Correntes da fé Se ele colocar alguma criatura Coloca essa carta aqui Ele não vai poder nem Nem bloquear Nem atacar Já vou poder dar um Taque direto E já vou matar a criatura dele Já vou ganhar o jogo, galera Pode ter certeza Eu acho que eu vou conseguir Ganhar Olha, ele tá com 20 de vida Eu acho que eu vou conseguir Ganhar o jogo Rapidamente Vamos continuar aqui E vamos dar o ataque Atacar com todas Ó, já saiu Por quê? Essa 5 barra 5 vai dar golpe duplo A 6 barra 6 vai dar golpe duplo Ó Deram o primeiro ataque Agora vai o segundo, né? Mais 5 E mais 6 Ficando com 2 negativo Percebam Como foi rápido Mas por quê, galera? Eu tive sorte De vir um feitiço Que me ajudasse A vir mais terrenos, né? Se eu não tivesse Essa condição De ter conseguido Puxar mais terrenos Provavelmente aquelas criaturas De custo alto Que vieram na minha mão Eu não ia ter conseguido Ganhar a partida, né? Então Isso aí me ajudou bastante Também o fato Me ajudou bastante Do que o meu deck Que tava ali, né? Então é isso, galera Espero que tenha ajudado vocês aí Já sabem, né? Se vocês querem deixar ajuda Pro youtuber de vocês Deixem um gostei Nesse vídeo, né? Já que a gente desenvolve Esse conteúdo pra vocês Nada mais justo Acredito eu, né? Que se o vídeo tenha sido bom Pra vocês Que vocês retribuam com um gostei Tá ok? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E até a próxima Fui!